Fala aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, esse é o Passagem para 4 e no vídeo de hoje, Delivery! Vocês estavam com saudade dos vídeos de Delivery, então hoje vai rolar um vídeo de Delivery. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023, são 8 horas e 30 minutos e eu quero mostrar para vocês como é que está o movimento de Delivery aqui em Orlando no mês de fevereiro. Em janeiro foi um mês relativamente fraco e agora em fevereiro também começou meio fraco, mas eu quero mostrar para vocês. Porque para você que está aí no Brasil, está pensando em vir aqui para os Estados Unidos e fazer esse tipo de atividade, ficar esperto se vale a pena mesmo ou não vale. Se vai ajudar você a pagar as suas contas ou se realmente você vai ter que procurar outra coisa para fazer. Confesso para vocês que está osso, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar no vídeo as ordens que estão aparecendo, aquelas que eu vou aceitar. E vem comigo para a gente passar o dia aqui fazendo o Delivery, beleza? Olha gente, começar fazendo aqui as minhas anotações, então eu criei uma planilhinha aqui no Excel dentro do meu celular para ir colocando a data, o dia da semana, que horas que eu estou começando, qual que é a minha milhagem inicial, milhagem final, quanto que eu paguei no combustível, qual que é a média de quilometragem que o carro está fazendo e mais algumas observações. Isso aqui é importante para depois você planilhar e avaliar se realmente vale a pena fazer o Delivery ou não vale, tá bom? Então vamos começar o dia, simbora? Beleza, já anotei aqui meus dados, agora vamos começar, vamos ligar o aplicativo, vamos começar ligando o Uber aqui. Tá aí, tá ligado já, vamos ligar o GrabHub aqui, tá ligado? E o DoorDash eu não vou conseguir ligar agora porque eu só tenho um schedule aqui para as 9h30, gente, então eu sou um 8h30 e eu ainda não consigo ligar, mas eu quero mostrar aqui para vocês no mapa como é que está. Não está busy, está busy só nesses dois lugares aqui, mas eles são muito longe para mim, não compensa. E eu já tenho schedule aqui das 9h30 até as 10h30 aqui nessa região onde está a minha bolinha aqui, tá vendo? Nessa bolinha aqui é onde eu estou localizado, então eu já tenho schedule nessa região. Então eu vou lá para o meu point aqui, onde eu costumo ficar, para ver se vão aparecer as ordens do café da manhã, né? Pelo horário aqui 8h33, já está um pouco tarde, mas vamos ver ali se até as 10h rola alguma coisa boa aí de Delivery, beleza? E eu vou mostrar tudo aqui para vocês, vem comigo que esse é o passagem para quatro. Acho que nunca é ruim recapitular algumas coisas, né? Tenha sempre a sua hot bag aqui para você colocar a comida, álcool gel aí porque você vai em vários lugares, né? Abre porta, fecha a porta, vai em banheiro e pega comida, óculos de sol, cafezinho que não pode faltar, né? A aguinha também está aqui e ali atrás eu tenho uns snacks. Cabo de carregador aí do carro, né? Do celular, para você não ficar sem. O carregador aqui da GoPro também está aqui já ligado e é isso, vamos embora? Galera aí está fazendo uma friaca que hoje 13 graus, esses dias atrás estava bem calor, bem calor, tipo uns 30 graus. Aí ontem bem frio e hoje bem frio e essa é Orlando, né? Tipo Curitiba. Então galera, ó, café da manhã, nem todos os restaurantes estão funcionando, tem que ir nos lugares que estão abertos, né? Então tipo McDonald's, Tique Filé, Tique Filé não abre no domingo, isso é ruim. IHOP, First Watch, são opções que sempre estão funcionando no café, então você tem que ir perto desses lugares, né? Aí gente, chamou a primeira aqui, ó, McDonald's, eu já vou pegar essa aqui, 6.55, 2.4, vou lá pegar e vou mostrar para vocês. Onde é que chamou? Aqui no McDonald's, uma corridinha com 5 itens, mais 2.4 milhas, 6.5, tá bom gente. No passado eu não pegaria essa ordem, tá? Mas do jeito que está fraco aqui de movimento, a gente está tendo que pegar essas ordens pequenas aí para dar certo, senão você não fecha o dia. Olha lá, gente, mostrando aqui, ó, que na McDonald's tem que mostrar esse código aqui, ó, as três últimas letras, ó, E85. Bom, lá no painel está aparecendo que está em processo ainda, tá vendo? E85 em processo. Então você chega aqui, só fala ali, né, que você está esperando essa ordem e já entregam para você. Então vamos ver se vai demorar. E85, oh, thank you so much, have a great day. Legal, galera. Estão contratando aqui, ó, hiring all positions. Aqui os benefícios, vou deixar aqui, se você se interessar, está aí, ó. E, ó, de manhã aqui, ó, de manhã aqui, ó, uma freaca, ó, não tem ninguém, está vazio. Vaziaço, vamos nessa. Já peguei a ordem aqui e simbora. Orlando e frio, galera, ai, está fogo. Mas, ó, vamos lá, vamos fazer essa primeira entrega aqui do dia, ver se vai ser um dia bom aí. Esperamos que vocês me deem sorte, porque da outra vez que eu fiz o vídeo aqui, que eu mostrei para vocês, foi o meu maior faturamento na história. Então, ó, agora eu vou fazer só vídeo com vocês, hein, para daí eu faturar bem. Vambora? Entregar essa aqui, duas milhas, partiu? Então eu vou confirmar aqui e simbora. Ó lá, já deu a rota aqui e é isso aí, vamos nessa. Galera, eu tenho sofrido muito aqui com o sinal de internet do celular. Cara, como está difícil. Eu uso a AT&T, mas tem dias, assim, que está horrível. Você tem que resetar o celular, está punk, está osso. Então, tem que ficar esperto aí na operadora que você vai escolher, se você for fazer delivery, para não sofrer na pele. E ó, a AT&T, teoricamente, é uma das melhores, hein. E aí, galera, vamos lá, entregar. Vou mostrar o endereço aí, nada. Vou puxar aqui. Vou mostrar uma foto aí, olha. E aí, manda aqui uma mensagenzinha para o cliente, né. Uma foto para evidenciar que você entregou. Sempre tire foto, gente. Quando você não tira foto, você fica sem evidência de que você entregou para a pessoa, né. Então, simbora. Entrando aqui, eu pego os meus textos que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês, né, porque esse é segredo, hein. Esse é segredo. É isso aqui que faz as chips bombarem. Brincadeira, gente. Vou mostrar, ó. Mensagenzinha aqui para o cliente. E, pau, já era. Tá aí. Já entreguei. Agora, vamos ver. Vamos seguir para outro ponto aqui para a gente pegar o próximo delivery. Partiu. Cara, não quero fazer uns vídeos repetitivos de delivery, mas, cara, só lembrando aqui, ó. Lembra que a corrida era seis e pouco, né. Ó, caiu dois só. Por quê? Porque o cliente tem uma hora. Na Uber, ele tem até uma hora depois da entrega para complementar o valor ou aumentar a chip. Ou tirar a chip. Beleza? Só para ficar claro aí para vocês. Beleza? Vamos nessa. Outra coisa. Por que eu não toquei a campainha? Porque o cliente escreveu na mensagem ali, na ordem, quando eu recebi a ordem, né, quando eu confirmei, estava escrito lá. Não toque a campainha. Por favor, não toque a campainha. Mas, se não está escrito, gente, pode tocar a campainha. Toca a campainha e você é correndo. Gente, vocês estão vendo esse print aqui na tela? São as corridas de Trip Radar. Que é aquele negócio assim, a Uber lança essas opções ali no aplicativo e ela mostra para alguns drivers. Então, se você se interessou, você clica ali. Aí, ela faz uma avaliação para ver se dá match no seu perfil com aquela ordem. Só que essas duas aqui estavam muito ruins, mas, às vezes, aparecem ordens boas. Tipo, 25 dólares, 3 milhas e tal. Tem uns lances assim, tem que ficar de olho. Nem todas elas são ruins, digamos. 5% são boas, o resto é porcaria. Ó, saí daquele lugar lá que eu fiz a entrega e vim para o point aqui que eu costumo ficar. Que é nesse shopping aqui. Só que eu fico, vou ficar, tipo, 5 minutos aqui. Olha o McDonald's aqui atrás, olha o McDonald's. Geralmente, o McDonald's chama bastante, assim, de final de semana. Então, vamos ver se vai chamar. Se não chamar, vou dar uma volta aqui. Vou em outros lugares que abrem aqui do café. E vou ficar lá perto. Mas, tipo, eu dou uns 5 minutos no lugar. Se tá ruim, vou pra outro lugar. Ó, outra dica do milhão, hein, galera. Se você pegou uma ordem em determinado lugar, foi lá e entregou, voltou e pegou naquele mesmo lugar de novo, é bom você sempre ficar por ali, porque deve tá rolando algum tipo de promoção, alguma coisa do gênero, que tá saindo mais ordens daquele lugar. Então, fica esperto nisso, que isso pode te alavancar nos seus ganhos. Você pode pegar uma corrida atrás da outra e fazer uma grana boa em determinado lugar. Ó, saiu mais uma ordem pra mim aqui, ó. Essa ordem aqui é R$8,66 pra R$4,1 aqui no McDonald's. Vou pegar. Vou pegar, vale a pena. Vou colocar o print aqui pra vocês verem. Ó, gente, essa ordem aqui, vou mostrar o nome do cliente. São 6 itens, ó, pra pegar. Sabe que esse McDonald's é enrolado, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar pra pegar. Aí, gente, tá na mão já? Já peguei. Hoje não foi enrolado, graças a Deus. Geralmente, esse McDonald's aqui é enroladinho e você tem que conviver com esses lugares que demoram, cara. E isso que te ferra. Na Uber, você ainda tem a opção de cancelar a corrida, né? Você pode informar que tá demorando demais. O recomendado é que você espere ali, tipo, uns 5, 10 minutos, no máximo. Se passar disso, você pode cancelar a ordem e isso não te ferra na nota. Agora, no DoorDash não tem como, cara. No DoorDash eu já tive problema, assim, de ficar 40 minutos esperando. Entrei em contato com o suporte e falei assim, cara, não tem o que fazer, tem que ficar esperando. Pô, aí é difícil, né? Aí eu cancelei a ordem, só que minha nota, puf, foi lá pra baixo. No DoorDash aqui, ele já... Faltam 15 minutos pro meu schedule, ó. 15 minutinhos, mas ele tá dando aqui o Dash Now. Quando aparece Dash Now ali, você já pode começar a trabalhar. Então, vamos nessa. Só confirma esses dados aqui, dá o Start. E sim, bora. Mais um aplicativo ligado. Essa é aquela partezinha do vídeo que todo mundo que faz vídeo de delivery coloca, né? Do carro, na estrada, só pra dar uma enrolada. Então, tá aqui a minha parte, ó. Gente, essa ordem aqui, ó, eu entreguei em mãos pro cliente. E o cliente veio até o carro pra pegar, ó. Eu gosto quando é assim, daí agiliza bastante, ó. Aqui não precisa tirar foto nem nada, só confirmar. Ó, apareceu mais uma ordem pra mim aqui, galera. Essa aqui, ó, é de 5,88 pra 7,3 milhas. Essa aqui não vai rolar. Essa aqui já vai ficar muito longe pra entregar, sem chance. Pessoal, vou filmar algumas das corridas aqui pra vocês. Não vou filmar todas não, porque senão vai ficar impossível. Vai ficar 5 horas de vídeo aqui, né? Então, eu vou filmar algumas pra vocês terem ideia. As que forem boas aqui eu vou filmando. Mas algumas que forem horrorosas também eu vou mostrar aqui pra vocês. Que não vale a pena pegar. E é isso. O dia já começou bom com duas corridas. Vou voltar lá pro meu ponto, né? Porque se tá chamando lá, vou voltar pra lá. Aqui chamou de um outro lugar que eu sei que é demorado e a corrida era ruim. Então, meu, não vale a pena. Quando você sabe dessa combinação, tipo, o lugar é demorado, a corrida é ruim, né? Não tava pagando nem um dólar por milha, aí já era. Pra mim não serve. Tem uma galera que eu sei que pega. Pega tudo. Tipo, o que aparece ali, pega. Você tem que fazer conta, né? Eu acho que pra quem tá aprendendo, vale a pena pegar essas primeiras corridas, assim, de valer tudo, né? Até pra entender. Ó, saiu mais uma aqui. Ó, gente. Saiu mais uma aqui, ó. 4,57 dólares pra 11,6 milhas. Não dá, né? Sem chance. Aí, ó, mano. Os carrinhos que tem aqui, ó, do lado, ó. Corvetinho desse, ó. Imagina. Dá uma raladinha nele. 5,17 pra 4 milhas. Não dá, não dá, não dá. Muito ruim. E aí, galera? Ó, mais uma ordem ruim aqui, ó. 2,46 dólares pra 3,6? Não. Olha essa ordem aqui, galera. 24 dólares pra 5,2 milhas. Só que você tem que fazer compra no Target. E são 39 itens. Você vai levar 81 minutos. Não dá. Parei aqui na frente do Starbucks. Depois de um tempinho, ó. Saiu essa ordem aqui do Starbucks, ó. De 7 dólares pra 3 milhas. Vou pegar porque já tem uns 25 minutos que eu tô rodando por aqui, tentando achar lugar. E não aparece nada. Uma ordemzinha pequena, mas, né? Já ajuda. Vamos lá? Milagrosamente foi rápido. Que geralmente demora. E aí, já tava pronto. E aqui, assim, galera. Você tem que chegar. Se tiver 300 pessoas ali. Você vai lá. Porque nem todo mundo vai lá e fala. Tipo, você tem que ir lá e fala. Cara, é delivery pro fulano de tal. Uber Eats pra tal. Porque senão, cara, você fica o dia inteiro ali e ninguém te atende. Então, não só aqui no Starbucks, mas em qualquer loja que você for. Se você chegar lá e ficar parado igual um, dois de paus lá. Meu, ninguém vai te atender. Então, já chega. Vai lá no atendente. Ordem pra fulano de tal. E pronto. Tá dado o recado. Só esperar. Que daí eles vão te atender. Beleza? Aí, gente. Não filmei esse caso aqui. Mas a pessoa pediu pra entregar em mãos, né? Aí fui lá. Toquei a campainha. Ninguém me atendeu. Aí esperei mais um pouco. Mandei uma mensagem de texto. Ninguém me atendeu. Aí toquei a campainha de novo. Ninguém me atendeu. Deixei a ordem e fui embora. Considerei que tá entregue. E vazia. Não posso ficar aqui o dia inteiro esperando a pessoa pra entregar a ordem, né? Gente, não costumo pegar. Mas vou pegar essa aqui, ó. 4 dólares, 1 milha e meia. Vou pegar. Gente, essa ordem é aqui no posto de gasolina, ó. Então, aqui, como é que funciona? Você só estaciona e vai lá e dentro e pega. Igual um delivery normal. Só estacionar aqui e ir lá e pegar. E entregar pro cliente. Mesma coisa como se fosse um restaurante, beleza? Aí, galera, ó. Um galão de leite, ó. Que o cliente queria. Vamos lá entregar pertinho. Aqui vai dar uma milha. E olha, enquanto eu tô indo entregar essa aqui, chamou uma da DoorDash, ó. 9 dólares, 3.7 milhas. Vou pegar. Do French Café. Essa aqui, ó. Vamos lá? E aí, gente. Nem filmei, né? A entrega. Mas leitinho tá entregue lá. Agora vamos pegar a outra ordem aqui, que é do DoorDash, finalmente. Saiu a primeira do DoorDash. Vou mostrar pra vocês. Ah, gente. Não acredito que tá fechado o restaurante. Tá fechado. Olha só. Eles tão remodelando. E aí, tá fechado. Caramba, e agora? Tá vendo, gente, ó? Tá fechado. O que que acontece? Eu vou ter que tirar uma foto aqui. E eu vou ter que informar a DoorDash que não tá funcionando. Olha só. Você tem que tirar uma foto, tá vendo? Eu vou tirar uma foto aqui, mostrando que tá sendo remodelado. Remodelado. Tá vendo? Tirei a foto e dou um use photo. Vou marcar aqui como fechado. E eles me pagam alguma coisa, ó. Eles verificam a foto. Eles me pagaram R$4,50, ó. Tá vendo? Eu ia ganhar R$9, eles me pagaram metade. Então, quando acontece isso, faça esse procedimento aqui. Pra você não ficar totalmente no prejuízo, né? Pelo menos aqui entrou R$4,50 e só me desloquei. Então, já valeu. Finalmente, uma ordem do GrabHub. Essa aqui, ó. 10.7 milhas, R$9,19. Sem chance, né, galera? Demora pra tocar o GrabHub quando toca essa tristeza. Mas, às vezes, tem umas corridas que vale a pena. Tem que ficar de olho. Aí, parei aqui pra abastecer, ó. Tô pagando R$3,49 na gasolina. E eu gosto dessa gasolina do Mobio aqui. É boa, bem boa. Gosto de abastecer mais no Samsung, que é mais barato, né? Mas essa aqui até que vale a pena. E é bem simples abastecer, né, galera? Acho que eu já mostrei pra vocês. Aqui, só encosta teu cartão. Ele vai pedir pra você colocar o zip code. Você coloca o zip code aqui. Só que nesse caso aqui, na hora que você tira o gatilho pra você abastecer, você tem que levantar essa alavanca aqui. Pra daí ele zerar lá. Senão, ele não zera. E caso você queira abastecer lá com dinheiro, você vai lá dentro, lá na loja. Fala pra pessoa, ó. Quero, sei lá, R$20 na bomba 7 aqui, né? Aí ele libera R$20. Você chega aqui, vai estar R$20, né? E aí você só escolhe e abastece. Se tiver troco, você volta lá na cabine e pega, beleza? Aí, enche o tanque, ó. Deu R$28, com R$28, oito galões. Tá bom, né? Vamos lá. Essa gasolina é boa aqui, dura bastante. Tá gostando desse vídeo? Já dá o seu like aí. Não é inscrito no nosso canal? Já se inscreve aí. Conhece gente que se interessa por temas aqui dos Estados Unidos? Avisa, compartilha. Ó, tá saindo mais uma ordem pra mim aqui. Vamos ver o que que é. Opa, essa vai dar pra pegar, hein? Olha essa ordem aqui. R$8,94 pra 3.7 milhas. Vou pegar. Vamos lá? Vocês curtem vídeo de delivery? Comenta aqui embaixo que você curte vídeo de delivery. Fala o que você quer ver nos próximos vídeos, que eu vou preparar mais vídeos pra vocês, tá? Vocês que mandam aqui, hein? Aí, Chipotle tá na mão já. Esse restaurante aqui é bem gostoso, gente. Se você nunca provou, prove. É bem gostoso. E esse aqui, lá dentro, chamou uma outra ordem do... Do DoorDash. Mas era muito ruimzinho. Era R$5,50 pra R$4,5 milhas. Aí não compensa. Então, vamos lá entregar essa. Gente, esse cliente aqui deu uma orientação de que é pra você fazer um tailgate. Que é pegar a rabeira de alguém que estiver entrando no portão. Simplesmente pra não passar a senha. E se eu chego lá e não entro ninguém? Eu tenho que ficar uma hora lá esperando? Ah, tá de brincadeira comigo, né? Esse aqui tá de brincadeira. Aí, gente. O que eu tava vindo entregar saiu um DoorDash aqui, ó. De R$6,50 pra R$0,9 milhas. Simbara! Aí, gente. Peguei a rabeira aqui que o cara falou. Deu certo. Não é sempre que dá certo não, viu, gente? E isso daí não é bom fazer. Mas, né, cidadão não mandou a senha aqui do portão. Vou fazer o quê, né? Vamos ver se aperta. A campainha sai corrida aí. Tá entregue. Quero falar um negócio importante pra vocês. Galera, quando você tá fazendo multi-apps, você tem que tomar cuidado. Porque, assim, ó. Eu só aceitei essa corrida aqui do DoorDash porque tava pertinho de onde eu ia entregar. Porque imagine se tá longe. Se eu não consigo chegar a tempo pra pegar. Então, você tem que combinar bem. É um negócio que leva tempo pra você pegar essa experiência, sabe? Então, fique atento. Não sai arriscando. Porque você pode se dar muito mal nessa, sabe? E, principalmente, quando você for pegar a ordem em mais de um aplicativo. Então, tipo, peguei em dois aplicativos diferentes. E um manda pra um lado e outro pro outro. Cara, é certeza que vai dar ruim. Certeza que vai dar ruim. Eu, no começo, fiz isso e me ferrei muito. Minha pontuação foi lá embaixo. Tentou que eu tive que fazer um trabalho pra recuperar a minha pontuação e melhorar. Porque, senão, não ia conseguir. Então, fique atento nisso. Só vá em ordens que você tem certeza que vão pro mesmo lado. Pra você não se dar mal, né? E, gente, cheguei no Subway. Vou pegar lá dentro e já venho. E, gente, já peguei o Subway. Vamos lá entregar agora? Tá pertinho. Olha que engraçado. É a terceira entrega que eu faço nessa semana nessa casa aqui. Os caras comem delivery quase todo dia. O troço tá tão ruim que eu vou ter que pegar essa aqui, ó. 3.6 milhas. 6,50 do DoorDash. Fazer o quê, né? Vamos nessa. O que acontece, né, gente? Em época de crise, em janeiro e fevereiro, quando a galera aqui dá uma segurada nos gastos por causa dos impostos e tudo mais que tem no começo do ano e que gastaram uma grana já também de Natal, nas festas de final de ano, você não pode ser tão seletivo assim nas ordens, né? Você tem que pegar praticamente o que pinta, né? Lógico, avaliando bem o que que dá pra fazer, né? Mas é assim, você tem que conviver. Janeiro e fevereiro são meses fracos mesmo de delivery. E faz parte do jogo, né? Você tem que estar preparado. Então, infelizmente, não dá pra baixar a guarda porque senão você não paga as contas no mês, né? Essa é a realidade. Gente, e aí foi bonito, ó. Era R$6,50, fechou em R$10,23. Obrigado, Cleit. Valeu. Essa ordem aqui, ó. R$15,75 pra R$14,5 milhas. Puts, não dá. É muito longe. Mas tem que voltar mais R$14,5 milhas e não compensa. Olha, gente, já são meio-dia e cinco. Se fosse em outras épocas aqui, já tinha faturado uma boa grana, viu? Mas agora tá fraco, hein? Tá fraco o delivery. Tem muito driver. O pessoal não tá pedindo comida. Tá preferindo comer em casa mesmo. Você vai nos restaurantes aqui, você vê que já deu uma diminuída, assim, no fluxo de pessoas. E isso também não é bom porque se as pessoas também não estão saindo pra comer, elas não estão pedindo comida em casa também, né? São dois indicadores. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Você tem que ser persistente e paciente nesse trabalho, né? Pra entender que tem alguns momentos que vai dar bom, vai funcionar legal e tem momentos que, tipo, não chama, né? E é assim. Tem que conviver com essa realidade. Uh, gente, saiu uma aqui, ó. Essa aqui é boa, hein? R$11,00 pra R$5,9 do Little Greek. Vou pegar. Mais uma ordemzinha aqui no carro já. Olha. Já era. Já foi. Uma ordemzinha aqui, ó. Da Uber. R$12,00 pra R$7,2 milhas. Mas vai me trocar de cidade. Então, vou ver aqui o que eu vou fazer. O único inconveniente aqui nesse lugar que eu vou pegar essa ordem aqui é bem no centro de Winter Garden. Então, no final de semana, olha, isso aqui, ó. Isso aqui é um dos estacionamentos, ó. Tá entupido. Tá lotado, gente. Lotado, lotado. Esse é o problema, porque tem uma feira aqui no final de semana, no sábado de manhã. E aí, cara, você não acha lugar pra estacionar. Mas aqui eu fiquei esperando um pouquinho, eu consegui. Vou ter que dar uma caminhadinha até ali pra pegar. Mas deu boa. E ó, galera, como é que fica. Eu já peguei a ordemzinha aqui. Mas, né, o centro aqui de Winter Garden fica lotado de gente. Lotado. Olha só. É bem bonito. Vale a pena conferir. Livre e entregue. Agora eu vou voltar lá pra minha base, que eu tô longe, tô longe. Tô quase umas 10 milhas de lá. Mas faz parte, né? Às vezes tem que rodar vazio. Quer dizer, boa parte das vezes você roda vazio, né? Porque até chegar num lugar que você tenha um centro comercial pra mandar ordens ou voltar pra sua base. Às vezes você roda vazio, né? Fazer o quê? Tava vindo pegar ali mais uma bebidinha. Sai essa outra ordem aqui do lado, ó. Tá vendo? 1.9 milhas, 9 e pouquinho. Ali na frente eu vou deixar minha bebida aqui e vou lá buscar. Gente, mais uma na mão. Vamos lá entregar. Essa é partinha. Vim entregar aqui. A pessoa tinha colocado o número errado. Apareceu. Eu fui num lugar que ela tinha colocado o endereço. Não era. Aí você tem que mandar mensagem. Ligar, né? Ó, tô aqui na frente do número tal. Daí a pessoa falou, não, é do lado o número tal. Daí fui lá e inclusive mostrei pra ela. Ó, tá vendo? Que o número tá errado aqui na ordem. Melhor você corrigir pra não dar problema depois. Isso aí. Uma de 10,69 pra 4,8 milhas. Vamos pegar, vamos pegar. Aí a ordemzinha é nesse restaurante aqui, ó. Uno. E ele tem um estilo de pizza de Chicago. Eu já vim comer aí, mas não gostei muito não, gente. Afesso pra vocês que não me agradou muito não. Não sei se o dia que a gente vê, não tava muito bom, mas é aqui a ordem. Peguei a ordem aqui do Uno. Demorou um pouco. É complicado, né? Quando demora, gente. Mas... É, a gente tá sujeito a isso, né? Então vamos lá entregar pra voltar e pegar mais ordem. Aqui um negócio pra vocês importante. Que eu, inclusive, encontrei uma pessoa que faz delivery aqui. Que já assistiu os meus vídeos de delivery aí no YouTube. Que é driver também. Não sei o nome dele. Mas ele comentou comigo que ele tinha visto um vídeo meu lá no passado. Falando que... Ah, ele aceitava a ordem de um dólar, né? A milha. Então isso era lá no passado, viu, galera? Lá na época que eu tava aprendendo ainda a fazer. Que eu acho que foi importante pra dar umas cabeçadas. A gente sempre tem que dar umas cabeçadas, né? Pra aprender. Mas hoje em dia eu já não faço mais ordem de um dólar a milha. Hoje eu tenho tentado ordens de dois dólares a milha. Ou dependendo do caso, um dólar e cinquenta milha, né? Mas assim, fica o critério de cada um. Cada um sabe o que é melhor pra si, né? Tem pessoas que acreditam que pegar as ordens de valor compatível ali um pra um. Ou até menos de um pra um. Que acaba sendo um negócio interessante. Tem um driver aqui que eu vejo que pega todas as ordens. Tudo que aparece a pessoa pega. Mesmo aquelas que vai entregar longe com valor baixo. Então vai da cabeça de cada um. Depois de um tempo, peguei essa aqui do Panda. Seis e cinquenta, três milhas. Vamos nessa. Qual que é o rolo agora? Peguei três ordens. Uma do Panda aqui que vocês tinham visto. Peguei mais uma do que chamou aqui pelo DoorDash. Que é do lado. Que tem inclusive bebida alcoólica. Vai ser a primeira vez que eu vou entregar com bebida alcoólica. E peguei aqui no Panda mais um do Uber. Os três são no mesmo sentido. Então aqui tá coerente. Aqui faz sentido pegar as ordens, né? Agora o que eu preciso fazer é confirmar essa aqui do DoorDash. Pra pegar a segunda ordem. E a do Uber eu só vou ligar na hora que eu estiver saindo. Então é isso. Vamos lá. Olha aí como estamos, gente. Uma ordem, duas ordens, três ordens. E essa aqui é a bebida alcoólica. Primeira vez que eu vou entregar com alcoólico. Sempre recusei, mas vamos ver. Eu preciso testar dessa vez pra ver como é que é. Então vamos lá entregar e vamos ver qual é. Fiz a entrega da ordem aqui da bebida alcoólica. E como é que funciona? O cliente tem que estar com a identidade dele. Você verifica e você tira uma foto da frente e de trás da identidade. No meu caso aqui só pediu da frente. Quando eu tirei a foto da frente ele já validou. Só depois disso você pode entregar a bebida. Tá? Então deu certo aqui. Tá ok. Galera, 4h25 da tarde. Ainda não comi, não almocei. Mas já comi uns petisquinhos aqui no carro. Quero ver se eu paro ali pra comer rapidinho. E mostrou mais uma ordem aqui. Nossa. Só que tem que comprar um item. E é um item de carro. Putz, imagina se compra errado. Complicado, né? Não dá. Essa aqui não vai dar. Ó, pra mostrar pra vocês que é real. 4h56 só agora que eu vou almoçar, ó. Tá aqui o meu panda. E vamos lá, tá chamando ordem. Tá chamando ordem. Mas essa eu não vou. Tá muito ruim. Aí, gente. Terminei de almoçar e já chamou aqui. Uma de 5.7 milhas. 9 dólares. Então, peguei, né? Que tava meio fracão. Chamando umas corridas bem ruins. Não que essa seja muito boa. Mas, vamos nessa. E aí, gente. Tá na mão já. Vamos entregar lá e voltar pra cá. Aí, gente. Peguei uma ordemzinha aqui no Tijuana Flats. 9,62. 2 milhas. Então, vambora. Gente, só esperei aqui nesse Tijuana. Porque era pertinho a ordem pra entregar, né? E um valor até bom. 9 e pouco, né? Mas, pô. O lugar demorou, hein? Puts, a vida. Uns 10, 15 minutos. Paciência. Gente, olha que pôr do sol mais lindo aqui. Atrás das árvores. Olha que bonito. Bem lindo, ó. Quase não tá dando pra ver mais o sol. Mas é muito bonito. Realmente, o céu de Orlando é uma coisa espetacular, ó. Ó, lindo demais. Ó, tão vendo essa ordem aqui, ó. De 19 dólares pra 10 milhas do Grubhub. Do P.F. Chang. Então, ela era possível de ser feita. Eu não fiz por qual motivo, gente? Primeiro que eu já estava longe da minha base. Então, o fato de estar longe da minha base, aproximadamente umas 8 milhas na minha base. Se eu pegasse aquela ordem, eu teria que rodar mais 18 milhas pra voltar pra minha base original. Só aí, já teria ido pro espaço aos 19 dólares, entendeu? Por isso que eu optei em não pegar. Então, você tem que ficar bem esperto nesses detalhes. E se você gostou dessa dica, já dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Ó, mais uma ordemzinha aqui. Ó, gente, já são 6 e 13 da noite. 18 e 13, né? E tá ficando escuro, então eu não vou filmar mais. Eu vou mostrar depois. Eu vou continuar trabalhando. Depois, quando eu terminar, eu mostro a hora que eu terminei. E mostro os meus ganhos pra vocês terem uma ideia de quanto que eu faturei nesse sábado aqui de delivery, beleza? É isso. Vocês estavam sentindo falta de apartamento? Ó, vamos lá, então. Vou terminar meu apartamentinho aqui. Simbora. Vamos lá no terceiro. Vamos lá. Bora, 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 bora. Isso que a gente pediu pra entregar e bater na porta. Interessante. E aí, deu uma tip maior, ó. Era 7,50. Deu 8 de tip, deu 10,50 a corrida. Beleza. 9h23 da noite, tô terminando agora, desligando o carro agora, ó. Acabei minha jornada. Quase 13 horas de delivery. E eu vou mostrar pra vocês amanhã como foram os resultados. Será que tá valendo a pena ainda fazer delivery em Orlando? Uma boa pergunta. Vamos ver. Vou responder isso amanhã. Então amanhã eu vou contabilizar todos os valores, qual a quilometragem, quanto que eu gastei de combustível. E vou contar pra vocês se tá valendo a pena fazer ou não. Fala, galera. Tudo bem? Hoje é domingão. Então eu já tô aqui trabalhando. Fiz as continhas aqui pra mostrar pra vocês dos resultados. Vou colocar aqui do ladinho pra vocês irem acompanhando. Beleza? Então vamos lá. Tô com a minha colinha aqui pra mostrar pra vocês. Ontem eu rodei 137 milhas. Isso equivale a 219 quilômetros rodados. Foram 13 horas de trabalho. Na Uber eu recebi 79 chamadas e eu aceitei 12. Isso equivale a 15% de aceitação. E eu ganhei 105 dólares e 70. Na Dordash eu recebi 106 chamadas, bem mais chamadas. Eu aceitei só 10. Então isso equivale a 9,4% de aceitação. E eu ganhei 77 e 23. No Grubhub eu recebi 6 chamadas e eu não aceitei nenhuma. Então 0% de aceitação. Não ganhei nada. Quanto que eu ganhei no total? Foram 182 dólares e 93 centos com 22 corridas. Então deu em média 8,31 por corrida. Foi equivalente a 1 dólar e 33 centos por milha rodada e 14,7 dólares a hora trabalhada. Agora vamos colocar os custos, né galera? Qual que foi o meu custo de combustível? Eu fiz 137 milhas e o meu carro faz uma média de 32,5 galões, né? Que equivale a 4,2 galões que eu gastei ontem. Multiplicando por 3,49 que vocês viram abastecendo ontem. Eu gastei de combustível 14 dólares e 65 centos. De alimentação eu gastei 10 dólares e 12, que foi o meu almoço que eu mostrei aqui para vocês também. Então o meu custo total sem impostos, né? Aqui eu não estou considerando imposto, não estou reservando dinheiro para imposto aqui. Foi de 24 dólares e 77 centos. Então o resultado total, tirando o que eu faturei versus o meu custo, né? Deu 158 dólares e 16 centos. Quando a gente faz por hora, dá 12 dólares e 16 centos. E por milha, 1 dólar e 15. E aí, o que você achou desse resultado? Você acha que é um resultado bom? Você faria delivery por esses valores? É interessante para você? Eu quero saber o teu comentário. Escreve aqui embaixo. Eu particularmente achei que foi bem ruim. Delivery tem se mostrado cada dia pior, né? Pelo menos nesses meses aí de janeiro e fevereiro. Não tem sido meses bons de delivery. Falaria para vocês que no passado daria para fazer 250 dólares, tranquilo. Talvez até mais num sábado. Mas como o movimento está bem fraco, realmente foi um resultado bem aquém do que eu gostaria. Mas vamos continuar, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Tem uma tendência de que em março o resultado volte a melhorar. Aí em março eu faço um novo vídeo para mostrar para vocês, caso vocês curtam. Então comenta aqui embaixo, dá um monte de like. Já manda aí para alguém que você sabe que está interessado em fazer delivery. Ou se você conhece alguém que mora aqui nos Estados Unidos e tem curiosidade em saber como funciona o delivery, manda para essa pessoa também. Então obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau! E aí 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 Obrigado.